Ora, saludações Netpebatagas, sejam também bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui no dia 26 de 8 de 2020 para dar a nossa opinião sobre o item shop para este dia de Fortnite. Portanto, temos aqui a Assassina Atlética, é uma skin que tem os moldes entre o rosa e preto e tem vários estilos, portanto tem, como vocês estão a ver, com os olhos, com máscara, com o chapéu, depois tem só, portanto, seu chapéu, depois tem sem máscara com o chapéu, seus óculos com o chapéu, depois tem sem máscara e depois tem sem nada. Portanto, temos aqui várias alternativas, a skin também é muito gira, os sapatos podem ser de outra cor, porque nada combina com estes sapatos, não é? Podem ser uns chapadinhos rosa. Portanto, temos aqui visual totalmente exclusivo, parte do conjunto de dominação mundial. Mundial! Mas pronto, capítulo 2, temporada 3, temos aqui 6 estilos, 5 estilos, 1, 2, 3, 4, 5 estilos, e é uma skin que custa 1200 V-Bugs. Portanto, também tem esta mochila, o col decorado, não é? Que é uma mochila assim, com uma arma ali, uma linha, com as manzinhas esticadas. Ela parece uma patinadora também, tem umas joelheiras e assim, mas pronto, tem os tons de rosa e está toda mascarada, portanto, é uma skin também muito fixe, mas bastante simples. No entanto, tem muitos estilos para vocês selecionarem. Depois, temos aqui os pompons pesados, para comemorar a sua vitória em grande estilo. 500 V-Bugs, ok. 500 V-Bugs, uns pompons, pá, não acho assim grande piada a isto. Não vale a pena. Temos então com esta novidade. Depois, temos aqui o cosmo preto, não é? Esbanjo estilo, parte do conjunto de juízo final, no jogo do capítulo 2, temporada 1. É animado, portanto, este era o grande vilão contra o Midas, portanto, era o chefe de sombra, não é? E temos então aqui 500 V-Bugs, pet skin de armas e vigas. Temos aqui o agente do Carlos, portanto, se blote a ordem partido das sombras. Tem estes estilos assim, qualificados, para visualizar, portanto, tem este e este. Vocês conhecem esta skin, não faz mal, não faz, não é assim grande coisa de estilos. Mas é um skin bastante magro, para mim é um skin bastante magríssimo. Mas pronto, tem aquelas mãos assim, numa posição meio estranha. E temos esta cara aqui sem nada, com cheiros do lado. Depois, também temos aqui a mochila, que também tem estilos. Não, não tem. Temos a mochilinha. Temos ali. Também aquela cena viscosa assim por ali. A face do caos. É a arma, então, deste personagem. Deste set. E estamos, tá? Tricera top. Ok, agente Tricera op. Top. Acho que era só op, que era tipo operacional. Mas pronto, eles operacionavam no time. Tricera top. Portanto, crave seus dentes na vitória. Isto é para o conjunto de Guardia Dinossauro. Esta skin vende na temporada 3. Portanto, é uma skin já muuuuuito antiga. E muita gente tem no inventário, mas só que não usa. E raramente fez um Tricera top nos lobbies ou no gameplay. Triássico, ok? Skin partners e viges. Na base da cor da camuflagem da Tricera top. 300 bucks. Temos aqui o Dino. Que é já mais para a cor do Rex. Temos então aqui o Rex, que é uma skin que também já vem na temporada 3. E é uma skin bastante usual. Tem inclusive aquele wallpaper que representa no Jurassic Park, no primeiro filme. Quando os Velociraptors entram dentro da cozinha contra os dois rapazes. Rapazes que são irmãos. Que tentam então escapar. E prisionam um inclusive dentro do frigorífico. Portanto, alguém na época que gosta de Jurassic Park. E temos então aqui uma skin de dinossauros com aquele wallpaper inclusivo. Também temos as versões Dark. Estas são as versões originais. Está muito fixe. Pá, curvo é. Está muito nice. Também existe o Bronco, não é? Dinamos. Está de volta à loja. 1200 bugs. Ok. Caralho. É mais uma voltinha na item shop. Temos o Cocorico. Isto não passou de um esboço de uma criança. E que depois passou para o jogo. Inclusive teve um easter egg numa torre alta. No mapa antigo com umas penas espalhadas. E os ovos. E depois saiu então na item shop. 800 bugs. Temos aqui a dança com a fita. Eu por acaso tenho. Por acaso é uma dança. É um emote não muito usual. Um emote mais diferenciado dos restantes. Que tem esta dancinha assim. E pá, chama a atenção, não é? Depois temos aqui o Seek. Está de volta também à item shop. Este é uma opção muito mais bonita, não é? Além de uma assinacorzon. Uma atirarão. Uma ganada. Uns chumes. E etc. A sua skin. Para si. Já não é assim grande coisa. Mas. Eu pelo menos não gosto. Mas há pessoal que eu gosto. E é. Praticamente é uma skin. Simples com. Intersecção. Um mestre de intersecção. Está fixe. Requebra. Está de volta à loja. Aí está. E depois temos. Dome embora. Quem se vai embora. É a temporada 3. E vem a temporada 4. Esta é. A última. Item shop. Porque vamos. Vá um ativo daqui a uma hora e vinte. E depois. Possivelmente. Poderá sair já. Uma skin da nova temporada. Que amanhã. Será atualizada. Item shop. Com a nova chegada. Dos novos itens. Mas. Se quiser comprar alguma coisa. Já sabe. Não coloque netweb. E. De resto. Está tudo aí. Ótimo. Portanto. De resto. Uma boa semana. Fiquem bem. Jogem muito. E netweb is off. Vemos então. Na temporada 4. De Fortnite. Uh. Voilá.